E aí gente, como vocês precisar de uma misturinha na casa de vocês, faça que nem meu amigo Edu aqui da família animada, tem um criatório em casa como esse, de pirambeba, piauzinho casca dura, ele tá ali ó, já preparado na isca pra pegar a mistura de hoje, presta atenção como é que se pega uma mistura pra casa bem rápido, a mostra aí Edu como é que se pega. Já vai gente, ó, vocês não sabem, viu, agora eu sou pescador, ó, a linha tá mola aí, tu vai ver viu, aí, tá beliscando, ó, 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 tá, eu peguei, puxa Edu, puxa Edu, aí galera, tá vendo aí o tamanho dessa aqui, tá vendo aí, eu vou tá ajudando ele aqui pra tirar essa aqui, que essa aqui é grande e a bicha morda. Vai, 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 rapaz, cuidado. Aí gente, olha, o tamanho dessa aqui ó, já é uma, vou botar outra isca pra vocês verem pegar outra, vou colocar essa aqui, que esse que ela vai coisar, bota a isca aí. Ligeiro, ligeiro, que a bicha se espantar aqui, não vai pegar mais nenhuma não. Vou pegar de novo. Vai lá, vai lá. Eu vou pegar aqui uma isca. Joga aí, joga aí Edu, mostre aí como é que pega. Agora aqui é ligeiro aqui ó, tá beliscando, opa, rapaz, quase que eu perdi a ferro, viu. Isso aí, isso aí, isso aí Edu, agora já pegou um pião agora, casca dura. Pegou aqui ó. Pegou um pião, casca dura, três pintas agora gente, no criatório dele aqui ó. Menino. Se prepara aí gente. Diga aí ó gente. Diga aí se não é bom teu criatório dele, só é. Eu ensino. Olha o tamanho dessa aqui agora gente ó. Eu ensino. Piauzinho, três pintas e tá brabo o bicho. Cascadura, bota aí. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar, tem que pegar uma mistura do almoço. Pegar meu almoço. Vai lá, vai lá Edu, se prepara aí que nós temos que pegar mais uma. Vou pegar mais piranha, que eu gosto da piranha viu. Tá puxando ó. Ó, ó. Peguei. Eita pé, pegou mais uma galera. Só que essa aqui é menorzinha, mas não tem essa não. Tá menorzinha, mas não tem essa não. Vamos lá que eu vou tirar o bicho aqui porque a bicha tá braba. Eu quero pegar uma grande pra almoçar. Essa só dá pra fritar aqui né. Essa aqui já dá pra fritar, gente. Olha o tamanho dessa. Não, isso é frita aqui. Pirambeba. Ó, o nome dessa daqui é pirambeba. Eu quero uma muqueca de piranha hoje, de pirambeba. Oxente. Vamos lá, vamos lá gente. Vou colocar mais uma isca aqui pra pegar mais outra. Ele quer fazer uma muqueca de pirambeba hoje. No mínimo aí tem que ser umas quatro a cinco. Umas quatro a cinco. Vamos lá gente, ele dá pra pegar um bocado. Pelo menos quatro. O pialzinho, minha amiga, é pouco. Oxe, tá doido? Ó. Peguei. Eita porra, essa aqui é grande ó. Agora quem é essa aqui? Essa aqui é grande, galera. Essa daqui pegou grande. Um criatório em casa de pirambeba. Olha a gente aí, vai, 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 vai. Deixa eu pegar aqui que a bicha é braba. Se não a bicha remordeu, a bicha é carnívora. Cortou meu dedo, doutor. Cortou o dedo dele. Porra. Olha a gente do tamanho dessa daqui ó. Ó os dedos da bicha. Tá vendo os dedos tão da bicha? E tá braba, e tá braba. Oxe, meu rapaz. Só mais outra agora. Só outra dá pra fazer meu pirambeba. Vamos pegar mais outra aqui agora. Pegar só mais uma, que ele é pra fazer o pirambeba dele. Lá vai. Vai lá Edu, pega outra aí. Vocês que estão em casa aí, ó. Que tiveram até na piscina, vocês criam peixe, viu? Ó. Será que vai ser do pirambeba agora, é? Tomara que seja uma pirambeba agora. Ó, é uma pirambeba. Tá beliscando, tá beliscando? Tá aí, muito, ó. Ó a carreira, ó. Peguei. Eita, nossa, pegou mais outra, galera. Mais outra, galera. Mais uma pirambeba. Ó, ó ela aqui, gente, ó. Ó, tá tirando aqui, que a bichinha tá braba aqui. Tá mordendo um onzol, quer torar até um onzol, ó. É isso aí, gente. É isso aí, gente. O vídeo foi esse. Quem não deixou o like ainda, deixa o like aí pra gente. Família animada. Rumo aos 2k de inscritos no YouTube. Tamo junto é nóis. Quem quer ter um criatório em casa, de pirambeba, igual o... Até uma caixa d'água você pode ter. Aqui, alinhada aqui, ó. As isca. E graças a Deus, meu almoço tá pronto, viu? Meu e meus guris, ó. Graças a Deus, meu colega veio me ajudar hoje aí, ó. Pra pegar e fazer essa pescaria. E agora só vou tratar os peixes. Botar no fogo uma muqueca, né, gente? E se inscreve e tem um like aí. E siga aí o nosso Instagram. Família Animada, viu? E tem uma boa muqueca pra eu comer meio-dia, viu? Aí, galera. Já tá farrendo aqui, já tá tratando aqui as pirambebas aqui pra fazer o... A muqueca, o cozinhado e o frito, galera. Olha aqui como é que a bicha é aqui, ó. Mostra o dente dela aí, Edu, pros pessoal verem. Abre aí. Olha. Olha. Tenha coragem de enfrentar isso aqui, galera. Olha, a lápa de dente. Uma dessa aqui no dedo do cara arranca o pedaço. Uma dela já mordeu o meu amigo Edu. Olha aqui a perna dele aqui, ó. Buraca. Esse buraco aqui, ó. Essa parte aqui. Esse buraco aqui foi uma piranha. Dessas aqui. Só que foi das pretas. Arrancou o pedaço do tamboco aqui e ficou só empendurado. Passei três meses de cama aqui. Quase me alerge. Três meses de cama, gente. Quase se alerge. Mordido desse dedão aqui também. Arrancou esse coro todo, hein? Tá vendo, Láudice? Levou outra mordida aqui, ó. Então eu fui mordido três vezes, piranha. Três vezes. Já tá tratando aqui já a bicha pra fazer o frito. O que é pra fazer aqui é o pescadão e o cozinha da família animada aqui, ó. Pra fazer a moqueca, meio-dia. O que Deus quiser. Moquequinha de piranha aqui. Não tem outro peixe grande, mas o pequeno serve. E vocês viram aí no vídeo aí que ele pegou no criatório dele, na caixa d'água, esses peixes. Ele pegou, foi um bocado. O que é que eu peguei, ó? Ele pegou um bocadinho aí, ó. Tudo aí, tudo no criatório. Esses peixes aí foi tudo pego. Pegue esse daqui, ó. Foi tudo. Cadê o piauzinho? Tem um piauzinho também, hein? Aqui, ó. Pegue esse daqui no criatório. Ó, esse aqui, gente. Esse aqui, pra vocês que não conhecem. Esse daqui é chamado de piau cascadura três pintas. Três pintas. Entendeu? Viu? É isso aí, gente. Assim que ele abrir, tiver tudo tratadinho aí, trinchadinho, eu posso estar mostrando aqui a vocês no próximo vídeo. Deixa o like. Dá um barquinho. Aí, galera. Já tá dando aquela salgada. Já tratou. Ó, como é que elas ficaram aí, ó. Tudo trinchadinho, ó. Tudo trinchadinho aí, ó. Fica espinha nenhuma aqui. Fica bem pouquinho, ó. Bem pouquinho. Aí, ó. Ó o piauzinho, como é que ficou. Olha o piauzinho. Tem o piauzinho no meio? Aí, o piauzinho também aí, ó. Piauzinho cascadura, como é que ficou aí, ó. Tô tratadinho, ó. Passar um salzinho. Salzinho a gosto aqui. Salzinho a gosto. E aqui já tá ficando pronto do consumo. É isso aí. Quando tiver, quando tiver a fritadinha aí, uma hora ele vai gravar aí. E quando tiver bem assadinho, pra você ver como é que vai ficar. Eles já viram já aí. Quem assistiu meus vídeos já viu fritando elas. Pronto aí. Bem douradinha. Bem douradinha. Crocantezinha. No jeito. Saborzinho, mô. Se quiser colocar uma apimentada do reinozinho, pra ficar mais ardente um pouquinho. E é só o filé aqui. Salzinho a gosto aqui, ó. Aqui não pode botar sal demais. Aqui é pescador aqui. Aqui nasceu os dentes pescando, viu? Trata de peixe. Graças a Deus aqui, o cabeça branca aqui é desenrolado, viu? Cabeça branca aqui não previsse serviço não. Aqui pesca, aqui trata, aqui cozinha, aqui canta. Aqui conta piada, aqui faz humor, aqui faz tudo. Graças a Deus. Já fui empreendedor. Hoje não sou mais, porque não aguento mais. Porque as pernas estão todas cheias de ferro. A Camila ali comendo um miojinho ali, ó. Pronto. Agora aqui é lavar as mãos. Pra tirar o sal que tá comendo aqui, as mãos cortadas. E pra cortar a parada ali, ó. E aí, gente. Se inscreve e dá um like aí na canal ali, ó. E aí, gente.